Nesses quase três anos à frente do Ministério da Economia, Paulo Guedes já deu uma coleção de declarações polêmicas, muitas delas sobre o dólar, que ficou quase 40% mais caro desde o início do governo Bolsonaro. Algumas dessas frases foram relembradas nas redes sociais pelos brasileiros quando veículos de imprensa mostraram que Guedes mantém US$ 9,55 milhões nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou relembrar as falas polêmicas de Guedes, mostrar como o patrimônio dele cresceu com a alta do dólar e por que especialistas veem problemas nisso. Mas só para deixar claro, ser dono das chamadas offshores no exterior não é algo ilegal no Brasil, desde que os recursos sejam declarados à receita. A diferença nesse caso é o fato de que Guedes tem um cargo público e eu explico o porquê daqui a pouco. E já deixamos registrados também que o ministro nega a existência de irregularidades no caso, segundo o Ministério da Economia, a offshore foi devidamente declarada à receita e aos demais órgãos competentes antes e depois da posse de Guedes em 2019. Mas vamos direto ao ponto. Os documentos que revelam que Guedes é dono de uma offshore milionária são parte de um mega vazamento de informações que expôs figuras públicas de diversos países, batizado de Pandora Papers. As reportagens foram feitas no âmbito do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ, do qual fazem parte, no Brasil, a revista Piauí, os portais Metrópolis e Poder 360 e a agência pública. No caso de Guedes, os brasileiros nas redes sociais não perderam tempo. Eles relembraram, por exemplo, um episódio de fevereiro de 2020, quando o ministro afirmou que o dólar alto seria positivo porque, abre aspas, empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada. Antes disso, em novembro de 2019, ele já tinha afirmado que os brasileiros deveriam se acostumar com o câmbio mais alto, que seria um reflexo da nova política econômica, com juros de equilíbrio mais baixo. Na ocasião, ele disse o seguinte, o dólar está alto, problema nenhum, zero. E mais recentemente, em junho, Guedes repetiu que ele e sua equipe queriam juros mais baixos e câmbio de equilíbrio um pouco mais alto. Aqui um parênteses. O cálculo desse parâmetro, o câmbio de equilíbrio, varia entre os economistas, mas de forma geral, ele indica a taxa de câmbio que manteria o equilíbrio da conta de transações correntes, que engloba a balança comercial, de serviços e as transferências unilaterais. Bom, mas o dólar está ali consistente, acima dos R$ 5,00 já faz algum tempo, e representa hoje indiretamente uma das principais pressões sobre a inflação, com o impacto que vai dos preços de combustíveis aos dos alimentos, passando inclusive pelos produtos fabricados pela própria indústria nacional, já que muitas usam componentes importados. Mas para quem tem investimentos no exterior, o dólar mais caro tem um efeito positivo, já que faz crescer o equivalente em reais das aplicações. E é aí que chegamos na Dreadnoughts International, a offshore que Guedes mantém nas Ilhas Virgens Britânicas desde 2014. A alta do dólar desde 2019 fez com que o patrimônio dele valorizasse pelo menos R$ 14 milhões. Hoje, os R$ 9,55 milhões aportados na empresa valem R$ 51 milhões. E como as decisões e declarações do ministro têm impacto direto sobre o mercado de câmbio, muitos especialistas enxergam um conflito de interesse direto entre o cargo público exercido por Guedes e seus interesses como investidor. Como eu citei lá no início do vídeo, ter offshore não é ilegal, mas as coisas ficam um pouco complexas quando o dono é, no caso, o membro do alto escalão do governo. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe, em seu artigo 5º, que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais, tanto no Brasil quanto lá fora. Em nota enviada à BBC News Brasil, a assessoria de Paulo Guedes afirma o seguinte Toda atuação privada do ministro Paulo Guedes anterior à investidura no cargo de ministro foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes, o que inclui sua participação societária na empresa mencionada. No caso da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, emergiu outra questão por meio do Pandora Papers. O caso de Guedes só teria sido julgado no último mês de julho, mais de dois anos e meio depois, segundo as reportagens. Seja qual tenha sido o prazo, a Comissão decidiu arquivar sem divulgar suas razões, sob a justificativa de que o caso seria sigiloso por envolver dados sensíveis. O advogado Wilton Gomes nos disse que, ainda que exista a questão do sigilo, os motivos que embasaram a decisão são a questão de interesse público e, por isso, deveriam ser discutidos de forma mais transparente. Sobre o parecer, ele diz que a redação do artigo 5º do Código de Conduta é clara para o caso de Guedes. O advogado afirma o seguinte O conflito de interesse está instaurado por mais que não tenha havido ação deliberada para aquela finalidade. Não é preciso comprovar que ele teve alguma atitude que o favorecesse, mas evitar o conflito de interesse. Para Gomes, a conduta correta nesse caso seria que Guedes repatriasse os recursos ou, caso decidisse mantê-los no exterior, que se afastasse do cargo. Depois da repercussão do caso, a Comissão de Ética Pública da Presidência afirmou que, diferentemente do que dizem as reportagens, a declaração de Guedes foi analisada ainda em maio de 2019. Mas essas informações não constam nas atas e notas da comissão que estão disponíveis no seu site, a que a própria comissão faz referência na nota. O órgão diz ainda que Guedes informou que adotaria medidas para mitigar ou prevenir a ocorrência de conflitos de interesse e que a comissão também recomendou medidas nesse sentido. Entre essas medidas, a comissão cita a recomendação de manter inalteradas as posições de seus investimentos durante todo o exercício do cargo de modo a prevenir a ocorrência de conflitos de interesse. Ou seja, de não fazer novas remessas, repatriação ou novos investimentos. Não mexer no dinheiro. Outro ponto importante nesse caso é que o potencial conflito de interesses entre o Paulo Guedes ministro e o Paulo Guedes investidor vai além do câmbio. Um exemplo citado pela reportagem da revista Piauí é o da reforma tributária. Com apoio do Ministério da Economia, o trecho que previa taxação de ganhos de capital no exterior, que tinha sido incluído no projeto original por sugestão da Receita Federal, foi derrubado durante o processo de tramitação no Congresso. Outro ponto da proposta de emenda à Constituição, endossado pela equipe econômica, reduz substancialmente a tributação sobre repatriação de recursos, o que beneficiaria diretamente o ministro caso ele decidisse, por exemplo, trazer parte dos recursos de volta para o Brasil. E além da questão tributária, o professor da Unicamp, Pedro Rossi, cita uma questão regulatória. Guedes é, junto do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, membro do Conselho Monetário Nacional, que tem autonomia para aprovar uma série de medidas infralegais que também tem impacto sobre investimentos no exterior. Campos Neto também foi citado no Pandora Papers como dono de quatro offshores. Uma delas, a Core Assets S.A., ficava situada no Panamá e teve as operações encerradas em julho do ano passado, mais de um ano depois de ele assumir a liderança do Banco Central. Pedro Rossi disse o seguinte, São dois personagens da alta elite financeira, pessoas com milhões de dólares lá fora beneficiados pela liberalização que eles mesmos promovem dentro dessa institucionalidade frouxa que alimenta o conflito de interesses. Ambos têm influência sobre instrumentos de política cambial, fiscal e monetária e estão conduzindo hoje o maior processo de liberalização financeira desde 1990. A assessoria de imprensa de Campos Neto enviou nota para a gente, afirmando que todo o seu patrimônio, no país e no exterior, foi declarado à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Receita Federal e ao Banco Central. A nota diz ainda que Campos Neto não fez nenhuma remessa de recursos ao exterior depois de assumir o Banco Central e que, desde então, não faz parte da gestão de suas empresas. A gente da BBC News Brasil, claro, vai continuar acompanhando esse assunto de perto. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem aqui na caixa de comentários. Muito obrigada e até a próxima!